Pra você que caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, com certeza você quer saber tudo sobre o Rony Caps, que é conhecido aí como o velzinho do amor. Será mesmo que é isso tudo que o pessoal tá falando? Por que que muita gente tá reclamando? Falou que não valeu a pena, deu com o dinheiro fora. Muita gente tá falando que mudou de vida, salvou casamento, salvou namoro. Quem que tá falando a verdade? Quem que tá falando mentira nisso? Já parou pra pensar? Não tá confuso? Só que é o seguinte gente, tenha calma, eu vou contar tudo pra vocês aqui nesse vídeo, se o Rony Caps, ele vale a pena de verdade e se ele vai funcionar pra você. Ah, muito importante também gente, que você esse cara não ia pular nem um segundo nesse vídeo, porque nesse vídeo eu vou te alertar, tá? Porque tá acontecendo muita calcatruia na internet, eu espero poder estar te ajudando. Bom pessoal, meu nome é Marcos do Chão, prazer estar falando aqui com vocês. O que que seria o Rony Caps? É esse suplemento natural que tá fazendo o maior sucesso aí no mercado. Bom, ele é conhecido como o melzinho do amor. Por quê? São cápsulas e nessas cápsulas que vão derreter com aquele gostinho de mel, sabe? Que vai estar te ajudando, por exemplo, pra você que sofre de disfunção erétil, de ejaculação precoce, pra você que não tá satisfeito aí com o seu meninão, pra você que não tá durando nada na cama. Então, isso tudo, o Rony Caps, você utilizando de maneira correta, ele vai acabar de vez com a disfunção erétil, vai acabar de vez com a ejaculação precoce, vai voltar, vai te dar de novo a libido, aquele desejo. Você vai durar cinco vezes mais na cama do que você durava. Vai resolver os seus problemas de uma vez. Só que assim, gente, sempre tem aquelas pessoas que falam assim, ah, mas peraí, eu comprei, tem uma semana e não resolveu. Ó, gente, não é dessa maneira, não. Você vai começar a anotar ali a partir do primeiro mês, da partir da segunda semana, você já vai começar a anotar uma diferença. Você vai ver uma diferença. Só que pra isso tem que ter um tratamento. Por exemplo, o site oficial do fabricante recomenda de você fazer um tratamento de três a seis meses. Você fazendo esse tratamento correto, de maneira certa, você tomando as cápsulas direitinho, uma na parte antes do almoço, outra no jantar, com certeza vai dar certo. Pode ter certeza disso. Não adianta querer colocar o tempo à frente. Você tem que seguir a risca, assim como o fabricante orienta, pra você ter um efeito, né, esperado, com efeito 100% natural. Bom, gente, só que assim, muita gente tá falando o seguinte, ah, mas eu comprei e não resolveu, tá? Eu entendo. Por quê? Muita gente tá comprando o Honeycaps em sites de terceiros. Eu vejo aí o LX, Mercado Livre, Americanas, várias outras farmácias, deixando claro, gente, não é culpa nem das farmácias nem do site, pelo amor de Deus, mas sim dessas pessoas, desses malfeitores. Eu quero deixar claro aqui pra vocês que o Honeycaps, ele só é encontrado, só é vendido, o original, em um único site, que é o site oficial do fabricante, que é esse aqui, ó, que eu vou tá deixando aqui abaixo na descrição do vídeo, tá? E no primeiro comentário fixo. Só esse site vai te levar ao produto original, ao Honeycaps original. Bom, gente, o Honeycaps, ele funciona de verdade. Eu quero deixar bem claro pra você que era outra preocupação. Muita gente tá me perguntando, ah, mas os meus dados bancários. No site original, esse daqui, ele vai estar totalmente seguro, o produto chega de 7 a 10 dias úteis, e pode ficar tranquilo também, tá? Chega na caixa totalmente neutra. Ninguém vai saber. Muito menos, ó, o carteiro. Eu tenho certeza disso. Eu já quero falar pra vocês o seguinte, clica aqui, ó, nesse site, que é o site oficial do fabricante, que lá você vai ver uma informação muito mais completa de pessoas dando depoimento, pessoas reais comuns, assim como eu e você. Você vai ver que realmente mudou de vida. E você também pode ter certeza que você fazendo o seu tratamento certinho, você também vai ter essa mudança. Gente, eu quero desejar boa sorte a todos. Já clica lá agora, tá tendo promoção lá no site, aproveita e começa um pouco o seu tratamento, não perde tempo não e volta a ser que é um verdadeiro macho-alvo. Pessoal, beijo pra todos, volta aí depois, deixa aí nos comentários, vão conversar, interagir, compartilha mesmo, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, beleza? Fiquem todos com Deus e até a próxima. E aí, Obrigado.